A dica de hoje é sobre lixas. Então, para você, além de deixar suas unhas no formato correto, é preciso poli-las, porque se as unhas não estiverem polidas, lisas, o ideal é estarem tão lisas como um vidro, o seu som vai ficar com muito chiado, vai soar assim, Então, com as unhas polidas vai soar, tá, dá, ok? Então, você precisa de, no mínimo, três lixas. Você precisa de uma lixa como essa, de manicure, você precisa de uma lixa 400, eu estou só com um pedacinho, uma lixa 400, uma lixa com um número maior que 400. Mais finas elas estão. Eu gosto também de usar um pedaço de couro. Se você quiser comprar mais lixas, inclusive, passá-las de uma maneira gradual, então uma 400, depois uma 800, depois uma 1000, uma 2000, etc., também é muito legal, inclusive ajuda a aumentar a durabilidade das lixas mais finas, a de maior número, e aí você vai estragá-las menos, né? Elas são um pouquinho mais caras, então também ajuda a aumentar a durabilidade. E aí, pegou a sua lixa, como é que você faz? Eu já lixei com a 400, agora vou pra essa aqui. Então, a primeira coisa que você vai lixar é, primeiro você lixa no formato, no, no, tentando pegar bem o, 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 essa área da unha, ó, essa área da unha, ó, essa área da unha. Então, você lixa aqui. Depois você lixa por baixo. É bem importante lixar por baixo, porque é a área que justamente a unha encosta na corda. Lixa por baixo, lixa por cima. Essa unha aqui, você percebe que está com reforço de plástico, então é diferente. Então, pegar aqui uma unha que está totalmente normal, depois eu falo uma dica sobre reforço de plástico, tá? Mas aí, o ideal é, quando você está lixando, você começa a ouvir, ó, está vendo o estalo? Pronto. Você lixa até começar a estalar, em qualquer sentido. Você só para depois que estiver instalando. E aí você termina com o couro.